De última hora. Cruzeiro busca reforço nos Emirados Árabes. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o cabuloso com exclusividade. O Cruzeiro está em busca de reforços para o setor ofensivo e um dos nomes que surgiram como opção é o atacante João Pedro. O jogador está atualmente no Alvada, dos Emirados Árabes. O treinador que indicou o jogador e as negociações estão em andamento entre a direção do clube mineiro e o jogador de 30 anos. A situação contratual de João Pedro indica que ele está livre no mercado, o que torna a possibilidade de sua contratação pelo Cruzeiro ainda mais viável. O clube busca trazer o atacante como uma opção para reforçar o elenco. Segundo o site torcedores.com, as conversas entre as partes estão em andamento, mas ainda não há definição sobre um acordo final. O Cruzeiro demonstra interesse em contar com João Pedro e está buscando acertar os detalhes para concretizar sua contratação. João Pedro começou sua carreira no interior de São Paulo, quando passou pela base do ferroviário. Porém, a carreira do jogador é marcada por experiências em diferentes países do mundo. O atacante já jogou na Espanha, em Portugal, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, onde ainda atua com a camisa do Alvada. No Brasil, teve algumas partidas com a camisa do Fortaleza antes de voltar ao exterior. É um atacante com muita história fora do Brasil mas que ainda não teve uma passagem importante por aqui. O contrato do jogador chega ao fim no último dia de junho e ele já poderá desembarcar em Belo Horizonte para assinar um novo contrato, sem gasto algum para a Raposa. E aí, torcedor? O que acha do nome de João Pedro para reforçar o clube da Estrela Celeste? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.